E aqui chega uma notícia justamente sobre esse tal discurso que o Lula fez lá na ONU. E destaque na mídia brasileira, o discurso do presidente Lula, na abertura da Assembleia Geral da ONU, na última terça-feira, foi praticado, mas também foi ignorado pelos principais veículos jornalísticos, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Os jornais de países desenvolvidos preferiram destacar a forte condenação feita à Rússia pelo presidente norte-americano Joe Biden. Também teve grande exposição a fala do líder da Ucrânia, o Zelensky. Lula fez um discurso em que novamente evitou condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Falou sobre a necessidade de construir a paz, tratando todos os envolvidos no conflito de maneira respeitosa. O brasileiro também voltou a falar sobre a necessidade de reformar a governança da Organização das Nações Unidas, com uma ampliação do número de integrantes do Conselho de Segurança, hoje composto apenas por Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido, China, todos com poder de veto. Nenhum desses temas foi destaque na mídia internacional. Eis o que publicaram os principais jornais. No jornal da Espanha, El País, o jornal espanhol não traz menção a Lula ou ao Brasil. Da França, o jornal Le Figaro, menção a Lula e ao Brasil só na parte final do texto, mas nada sobre o discurso de Lula na ONU. O jornal do Reino Unido, The Guardian, disse nada. Há zero menção a Lula ou ao Brasil. O Wall Street Journal, dos Estados Unidos, zero menção a Lula ou ao Brasil. O jornal The Washington Post, dos Estados Unidos, menciona a Lula no meio do texto para dizer que o secretário-geral da ONU, António Guterres, tenta persuadir o brasileiro a mudar de posição com relação à guerra da Ucrânia. O Le Monde, da França, apesar de citar o sul global, não há nenhuma menção a Lula ou ao Brasil. Corriente della Serra, da Itália, menciona o Brasil como um dos países que não tomaram posição na guerra da Ucrânia. Bom, pelo que a gente está vendo aqui, foi bem diferente para o mundo, em comparação com o Brasil, mais ou menos isso, doutor Fábio? É, é. O que acontece aí, talvez, eu não sei, talvez essa falta de posicionamento no que diz respeito à guerra Ucrânia-Rússia, pode, de fato, ter, de alguma forma, os países aí, ditos como países desenvolvidos, de alguma certa forma, terem, vamos dizer assim, colocado na geladeira, ter dado uma esquecida e tal. Agora, isso também comprova que a gente acha que, às vezes, é mais importante do que é na visão deles lá fora, porque esses países europeus, os próprios Estados Unidos, se acham o supra-sumo de tudo, enfim, e esquecem. Agora, o Lula, ele sempre, quem escreveu, eu estava até lendo aqui, foi embaixador, Mário Vieira, que escreve, o ex-assessor Celso Amorim, ele faz aquele discurso politicamente correto e tal, e por algumas vezes foi aplaudido, mas eu acho que essa falta de posicionamento aí no que diz respeito à guerra, pode ser que tenha levado também a esses países terem dado uma ignorada aí no presidente Lula. Agora, por outro lado também, é aquela tal história, um posicionamento muito firme também, eu não sei exatamente quais são todas as relações comerciais com o país russo, e a verdade é que o poder econômico sempre se sobressai em qualquer situação, e mesmo no auge da guerra a gente viu países que fazem parte da OTAN, mantendo o comércio com a Rússia, dito como um país que invadiu o outro soberano, enfim. É um jogo de xadrez muito complexo, mas onde, na minha visão, o poder econômico, infelizmente, se sobrepõe a questões humanitárias, essa guerra que não termina, que a gente discute aqui bastante, né, Santiago? Mas, enfim, vamos torcer aí para que as coisas melhorem, né, nesse sentido. Marcelo, uma coisa que me chama a atenção é que eu, conversando com pessoas, justamente sobre esses assuntos, né, da viagem do Lula, porque ele praticamente passou 55 dias fora do país, desde o começo do governo, porque ele anda visitando muitos países, vai lá com a sua comitiva, enfim, esse gasto, né, de mais de 8 milhões, o cartão corporativo só de viagem, que tem que ter um gasto, a gente até entende quanto a isso, ponto. Mas o que a gente vê é que não está vindo recurso para o Brasil disso aí, né? A gente vê uma instabilidade tremenda, coisa que se a gente comparar com o governo anterior, até conversando com um amigo, ele falou para mim, pô, Santiago, mas você tem que ver que o Lula está visitando os líderes do mundo que o Bolsonaro não visitou esses anos todos, então ele está refazendo o contato. E eu até confabulei com essa pessoa, dizendo, tá, mas na época do Bolsonaro, ele não precisava ir, os caras vinham. E até mesmo a própria economia, ela tinha um resultado natural e consequência do que ele fazia, né, ou seja, ele mostrava um país sólido, então todo mundo queria investir aqui. Agora, o que o Lula faz nesse comparativo, me corrija se eu estiver errado, parece que ele está agindo como um vendedor, né? É um vendedor de porta em porta, é para dizer que o Brasil é um bom lugar. Agora, a gente vê essa distonância da questão do Lula no Brasil, onde o discurso dele é histórico, e o Lula fora do Brasil, onde o discurso dele nem apareceu nas manchetes de um jornal sequer. Agora fica aqui o meu último cálculo. Com a globalização das informações, você acha que os países de fora também não estão vendo isso que a gente está vendo aqui no programa? É, muita gente de fora vê o que mandam daqui para fora, né? Aí tem que ver os meios de comunicação que estão sendo utilizados, né? Você imagina se as empresas de fora, ouvindo um discurso do Lula, e o Lula falando, olha, você pode investir no Brasil, que lá no Brasil, com certeza você vai pagar mais imposto, muito mais do que você paga aqui. Você pode investir no Brasil, porque lá, certamente, você vai ter a garantia plena de não ter estabilidade jurídica. Você começa o negócio com uma lei e, em questão de 60, 90 dias, aquela lei não existirá mais, teremos outra. E isso é bom para o seu negócio. Você imagina passando esse tipo de mensagem lá fora? Será que ele consegue? É difícil, né? Então, é claro que isso não se transforma em novos negócios, só se transforma em negócios da área socialista. É coisa de país com país, como ele foi fazer lá, na questão da relação de trabalho, discursos lacradores, que acontecem, que já estão acontecendo, já tem muita lei que acontecem. Enfim, as coisas que nós já sabemos. Agora, uma coisa me traz uma estranheza, rapaz. O Lula já foi presidente, né? Oito anos, voltou, né? Agora está presidente de novo, andou o mundo, andou tanto o mundo aí, e ainda não aprendeu a falar sequer em espanhol. É muita incompetência, né? Você vê um jogador de futebol aí, sai daqui, vai jogar bola lá na Arábia, o cara em questão de uma semana já está falando lá a língua do país, e o nosso presidente sequer sabe falar em espanhol. Em oito anos, mais esse novo mandato. É muita incompetência para um chefe de nação. Está sem som, Tiago. Obrigado, desculpa. Doutora Michele, nós estamos falando aqui justamente sobre o Lula, que fez um discurso histórico na ONU, mas não refletiu em nada no mundo. Só a mídia brasileira que falou, que foi o tal do discurso histórico que foi ovacionado. E a gente vê que um jornal sequer fora do país falou disso, ou pelo menos mencionou o nome do Lula, ou somente disse, olha, o Lula fez um discurso na ONU. Não teve. Isso assusta ou não, doutora? Está fechado também o microfone da doutora. Olha, Santiago, que assusta. Não, porque a gente já conhece o Lula, né? O brasileiro aqui já sabe muito bem quem é o Lula. Então, assim, depois da vergonha do 7 de setembro, agora é uma vergonha mundial, né? O que ele tem que falar ou não da guerra? Ele tem que se meter, eu concordo que ele não tem que se meter nisso, não é problema dele. Ah, ele se posicionou. Ele não tem que se posicionar, ele não tem que falar nada. Não é problema dele. Agora, um discurso histórico, não sei aonde o discurso foi histórico, porque ele não tem conteúdo, com todo o respeito ao presidente da república, a gente sabe que o discurso dele é sempre o mesmo, ele não tem conteúdo, ele não tinha proposta na sua campanha, ele vai falar, ele sempre repete as mesmas coisas, ele quer lacrar, lacrar o quê? Se ele fala o óbvio. Ele mesmo falou, ah, se fizessem o óbvio. Bom, ele fala o óbvio, o que todo mundo já sabe. Lacrar é você falar algo inesperado, algo brilhante, algo que ninguém pensou. Agora, a pessoa vai até lá gastar o nosso dinheiro para falar o óbvio, falar as mesmas coisas sempre. Quer dizer, uma vergonha agora mundial. E mais, além dele ser desprezado pelos mídias e pelos poderosos, pelos líderes, depois disso teve um jantar entre os maiores líderes mundiais e ele não foi convidado. Então, aí fica demonstrado mais uma vez o desprestígio ao atual, infelizmente, presidente do Brasil. É, e o que eu perguntei justamente é... Porque isso aí assusta, porque a gente está vendo duas realidades numa mesma notícia, né? Uma realidade é um... No caso, um discurso histórico, né? Um pronunciamento histórico dele na ONU e do outro lado a gente não vê nada, ninguém fala nada. Então, é essa a questão. Porque parece que existe realmente um partidarismo nisso tudo, né? Isso não é bom para o Brasil em nenhuma das circunstâncias, né? O doutor Fábio, só para a gente encerrar o assunto, porque isso aí só atrasa a vida da gente. A gente vai ficar, acho que falando nessa questão de direita e esquerda, até quando? E nisso o Brasil precisando aí andar, o Brasil precisando vender, o Brasil precisando angariar dinheiro, precisando se ajustar, e a gente não vê nenhum ajuste. Pelo contrário, desajustes e só troca de favores. E a gente, que somos os pagadores de impostos, somos ao mesmo tempo os telespectadores disso tudo. A gente vê a dança das cadeiras, a gente vê troca de cargos na cara dura, a gente vê um judiciário totalmente desorganizado. Quer dizer, coisa que a gente, antes disso tudo, não tínhamos. A gente estava com um país, independente de ser o Bolsonaro, de ser qualquer outra pessoa, podia ser até o Lula, mas o país estava com os números muito acima do que qualquer outro país dentro do contexto mundial. Países grandes. Então a gente via que existia uma direção, existia uma mão, existia um motorista profissional na história. E hoje a gente parece que está andando controle remoto. É complicado. só para a gente encerrar o doutor Fábio, o que eu quis me referir, isso assusta, é justamente isso. Chega a assustar ou não? Eu prestei bastante atenção no que o Marcelo falou, eu acho que ele tocou no ponto crucial, de estar viajando, o presidente está viajando, os líderes e tal, mas efetivamente os negócios não têm sido realizados. O que importa, uma parceria com um país desenvolvido, de primeiro mundo, fica muito no blá, 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 na parte social, trabalhista e tal. Lógico que é importante também, mas efetivamente uma parceria com um país grande, com um projeto a ser feito aqui no nosso país, para desenvolver, a gente de fato não tem visto. Agora, a questão de assustar ou não, é que assusta, mas preocupa as pessoas, porque o Brasil tem que se desenvolver, a gente tem muitas carências ainda e eu acho que às vezes a gente dá muita importância a coisas que não têm tanta importância assim e esquece do nosso básico aqui, que a gente olha, é só sair na rua que a gente se depara com o programa a cada esquina. Então, talvez nesse sentido, assuste sim.